Nesse projeto nós trabalhamos o envolpamento das paredes, onde todas as paredes receberam detalhes no próprio MDF, que foi recortado a laser e todos laqueados. Olá pessoal, sou Sabrina Costa, arquiteta, e hoje vou falar um pouco desse projeto, um apartamento de 240 metros, onde modificamos um pouco a planta para atender as necessidades do cliente. O pedido da cliente inicialmente era um apartamento clássico, ele foi todo trabalhado com detalhes clássicos, sofás em capitoneio, cadeiras Luiz XV, medalhões, cristais, então ele é um apartamento realmente bem clássico. E a varanda foi um ambiente onde a gente já trabalhou a brasilidade. E é isso, espero que vocês gostem.